Libera essa fera, essa louca se joga em cima de mim Faz tudo o que der na cabeça, não pensa é gostoso assim Não vai me usar, eu vou até gostar de ser o seu amor per noite Não quer namorar, nem se apaixonar, tudo bem tá tudo certo, tudo certo Eu tô querendo é isso mesmo, sem vergonha se mesmo O assunto não é flores, quem tá falando em casar Eu tô querendo é isso mesmo, sem vergonha se mesmo Sem vergonha se mesmo Eu tô querendo é isso mesmo, sem vergonha se mesmo O assunto não é flores, quem tá falando em casar Eu tô querendo é isso mesmo, sem vergonha se mesmo Sem vergonha se mesmo Não vai me usar, vou até gostar de ser o seu amor per noite Não quer namorar, nem se apaixonar, tudo bem tá tudo certo, tudo certo Eu tô querendo é isso mesmo, sem vergonha se mesmo Tô querendo é isso mesmo, sem vergonha se mesmo Quem gostou, joga a mão lá em cima e faz barulho aí Eu tô querendo é isso mesmo, sem vergonha se mesmo Obrigado.